Fala família, tudo bom? Esse fundo parece que eu tô no manicômio. Toca! Bom galera, agora eu tô mais contido e não tô em camisa de força, tô normal, tá? Mas esse fundo aqui me dá um pouco nos nervos. Enfim, o Gabriel Radzinski, ele manda aqui uma pergunta e aí ele coloca aqui o seguinte. Olá tio Chico, gostaria de uma luz? Olha aqui quanta luz. Meu nome é Gabriel e tenho 27 anos, adoro suas dicas de moto e pela sua experiência com o mundo das duas rodas. Acho que pode me ajudar. Assim que fiz 18 anos, tirei uma CGFAN 125KS Zero. Fiquei com a motinha por um ano e depois troquei por um carro. Desde então nunca mais tive moto. Hoje em dia sinto falta da minha moto e quero voltar pra esse mundo. Não preciso de nada tão potente, pois o meu foco é a economia. O meu uso é 95% na cidade. Meu trabalho fica a 12km de onde moro, com percurso apenas de ruas pavimentadas. Percurso que faço muitas vezes de carro ou de bike. Pelas inúmeras conversas que tive, eu li diversas motos, como Pop 110i, B 110, Facto 125, 150 e por aí vai. Em meus trajetos, andaria sempre sozinho. Porém, em um final de semana ou outro, posso querer levar a patroa pra dar um passeio pela orla da praia. Coisa rápida. Até o fim de 2019, vou ter uma entrada de mais ou menos 3.500 reais. Logo, a minha dúvida é a seguinte. Qual moto é bacana pra esse trajeto de trabalho? Pegar uma moto usada ou pegar um consórcio seria mais vantagem? Yamaha ou Honda? Adoro seus vídeos e parabéns pelo canal. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. Gabriel Radzinski. Gabriel, vamos lá. Coisa simples, você vai usar no meio urbano, você quer economia, tem pouca grana. E aí, cara, imbatível, imbatível. Meus inscritos sabem. Qual a moto mais indestrutível do mundo? Tempo. Claro, Pop 110i. Então, Gabriel, não tenho muita dúvida em relação a isso. No caso, a Honda Pop 110i é a melhor opção pra você. Você vai ter economia ao extremo. Robustez, uma moto que não quebra, uma moto que vai lhe dar muito pouca manutenção. Você também não tem muitas pretensões. Você quer dar uma voltinha, dá pra colocar a tua namorada na garupa, dar uma volta aí na praia, na orla da praia, curtir aí o motociclismo. E com uma moto simples, objetiva, que vai levar você do ponto A ao ponto B. Não tem tanto charme assim, né? Não tem, né? Pop 110i é aquela coisa, trabalho. Mas se você quer ter um pouco mais de charme, pouco mais, cara, sinceramente, eu acho que você deveria pensar em mais duas opções. E aí eu vou dar as duas não por ordem de importância, mas aí vai depender do seu bolso. Eu iria de Factor 150 ou Faser 150, já são notas um pouco mais caras. Você pegaria esses R$3.500, entraria no consórcio. E aí, como eu disse, Factor 150 ou Faser 150. Você vai ter mais estilo, você vai ter uma moto aí mais legal, um pouco mais potente, mais bonita também. Você vai poder até, quem sabe, fazer alguns trajetos mais longos aí. Mas eu, particularmente, eu ficaria... Eu não sei onde é que você mora, não sei se tem Rauju aí. Mas se você tiver uma Rauju perto aí da sua cidade ou na sua cidade, eu iria de DK 150, tá? Ou de Chopper Road 150. Você entra aí no site da Rauju. Eu não sei se já voltou, mas tinha saído do ar por um tempo. Mas eles têm um financiamento próprio que você vai lá e verifica... O consórcio, desculpa. Eles têm um consórcio próprio. Então você vai lá, se cadastra, eles vão entrar em contato com você. Eu não sei se já voltou. Estava fora do ar por um tempo. O pessoal da Rauju, se quiser até comentar aqui no vídeo, coloca. Não sei se eles vão poder ver. Mas eu acho uma boa você acessar lá o site da Rauju. RaujuMotosBrasil.com.br. Enfim, bota lá RaujuBrasil, que você vai achar o site. E eu acho que eles têm boas opções. E aí a Chopper Road, super estilosa, moto custom, na faixa aí de R$8.500. Ou uma DK 150, que é uma street aí que aguenta tudo. Já coloquei aí eu e meu irmão pilotando. Eu pilotando e meu irmão na garupa. 200 kg em cima da moto. A moto foi de boa. Tem vídeo aqui no canal. E acho uma ótima opção também. E aí são duas opções, a Chopper e a DK. São duas opções aí com custo-benefício mais interessante do que uma Factor ou uma fez a 150, porque as da Rauju tem um custo de seguro inferior, tá? E aí eu tô dando essas quatro outras opções. Mas, claro, no topo de tudo aí, Pop 110i, como você tinha visto lá. Não pega bis, tá? Vai de Pop 110i. Eu acho que é uma moto muito mais interessante aí. pra proposta aí mais objetiva que você tem, que é aquela coisa de se deslocar do ponto A ao ponto B, economia ao extremo, uso urbano, passeios esporádicos. E, cara, você vai ter essa moto aí por muitos e muitos anos. Eu sei que o meu querido Eusébio, eu acho que tem uma... Beijão, Eusébio. Eu acho que ele tem uma Pop 110i e ele vai deixar... Coloca aqui, Eusébio, seu relato. Eu sei que... E aí eu vou colocar no topo. Eu sei que o Eusébio tem uma Pop 110i. Eu não sei se é 110i ou uma Pop 100i. E ele vai deixar aqui o relato dele pra te convencer a ficar com uma Pop 110i. Mas não só o Eusébio, mas outros inscritos. Por favor, galera, peço que vocês coloquem aqui. Cada um que tem Pop 110i. Eu já teve ou quer ter. Mas, assim, quem já teve ou quem tem? Coloca aqui o relato nos comentários. Porque eu quero que o Guilherme tenha aí uma noção legal. Através de vocês. O Guilherme, não. O Gabriel, desculpa. O Gabriel vai ter uma noção legal de como essa moto é durável, ela dá pouca manutenção e ela é barata pra se manter. Coloca aqui nos comentários, tá bom? E não esquecendo, nós temos a nossa rifa. Já estamos na metade, galera. Metade do caminho da Scooter Linds 125, zero quilômetro. R$20,00. R$20,00. Dinheiro de pinga. Beleza? Estamos na metade já. Passamos das 300 cotas vendidas. A meta são R$600,00. E aí, quem ganhar vai levar a moto com frete gratuito para a capital da cidade do seu estado. Vai levar com impostos pagos, tudo bonitinho. Então, galera, tá muito barato. R$20,00. Uma Scooter Linds 125, zero quilômetro. CB 400, R$1981,00 por R$40,00. Apache RTR 200,00 por R$40,00, zero quilômetro. E uma Mirage 250 2006, do meu querido Xander do canal Bora Rodar, por R$20,00. A moto tá linda, galera. Acessa lá, chicosepulveda.com.br. Além, se você quer virar motovlogger, o kit completo por R$10,00. Capacete, luva, jaqueta, câmera com microfone. Tudo completo. Se você é menino ou menino, não importa. Eu vou mandar um capacete no seu tamanho, a jaqueta no seu tamanho. Se é jaqueta feminina ou masculina. Quem ganhar vai levar tudo do seu tamanho, bonitinho, R$10,00. Beleza? Um beijo. Falei rapidinho. Beijo. Até amanhã. Valeu. Muito obrigado. Não esqueça. Chicosepulveda.com.br. Participe das minhas rifas. Valeu. Beijo. Beijo.